Música Oi pessoal, nós estamos embarcando agora. Primeiro nós vamos para Londres. E eu vou tentar fazer esse vlog, não sei se vai funcionar, mas vamos lá. Até mais. Aqui o nosso primeiro lanchinho. Um buquezinho e um leite de café e a Rebeca escolheu batata e água. Oi pessoal, agora a gente está no American Airlines e a gente vai direto de Londres para Miami. Tá bom? Então estou mega cansada porque eu vou atrás e a gente tem que ficar esperando. E aqui dentro está quente, braço e chuchu. E depois eu mostro lá para vocês. Agora é a hora da janta, eu acho. O horário da Bélgica é sete e vinte e cinco. E aqui eu nem sei que horas vieram, mas a gente já andou, acho, umas duas horas. Agora falta quase uma hora para a gente chegar. E eu estou mega cansada. Aqui nós estamos aqui. Não, falta cinquenta e nove. Agora falta cinquenta e nove minutos por hora. Aliás, eu não horo. Oi, então, nós acabamos de chegar aqui em Miami e já estamos no hotel. Agora, na Bélgica, seria 4h35 da madrugada, aqui eu não tenho a mínima ideia, acho que deve ser umas 8, 9 horas, o lugar aqui é bem bonitinho, agora aqui já é 10h30 e amanhã de manhã eu mostro para vocês melhor aqui, mas é bem bonitinho, a decoração é toda roxinha, olha que bonitinho, já vou filmar agora porque eu tenho certeza que depois vai ficar todo bagunçadinho, aqui tem uma mesinha, aqui tem a nossa TV, vou fazer um tour rapidinho agora, olha aqui, aqui é o banheiro, bem simples, mas assim, bem bonitinho, a tomada, para você que for vir para cá, a tomada é bem diferente, então, não sei como eu vou carregar meu notebook, minhas coisas, tem um secador ali, aqui é uma de a ducha, aqui é um banheiro normal, aqui tem umas boalhas, saindo aqui, tem ali as duas camas, tem esse móvel, tem esse outro aqui, tem coberto, tem ferro, tem máquina, uau, que legal, tem tábua de passar, tem cabide, ai, aqui tá bem quentinho, viu, olha, tem até um cofre ali, ó, isso, é um espelho que eu já mostrei para vocês, aqui tá minha mala e a mala da minha filha, tem essa decoração aqui, tem essa decoração bonitinha, e as duas camas, aqui, é pequenininho, tem uma varanda aqui, ai, não vou abrir agora, tá bem escuro, mas amanhã eu mostro para vocês, bom, então é isso aí, agora eu vou tomar um belo de um banho para me descansar, para aproveitar amanhã bastante, então, até mais!